Há 18 anos atrás, as Torres Gêmeas em Nova York eram derrubadas por dois aviões sequestrados por terroristas. Isso marcou muitas mudanças sociais, políticas e até mesmo nos quadrinhos. É claro que você vai ter aquele seu amigo que só se lembra que interrompeu a TV Globinho, o que era mentira, porque não estava passando TV Globinho na hora. O que? Querendo ou não, é o herói mais humano da Marvel. E não teria como ser diferente com uma tragédia desse porte. A edição 36 do segundo volume de Amazing Spider-Man é conhecida como a edição de capa preta, porque não tinha nenhum desenho, e que se interrompe a trama que estava sendo desenvolvida pelo J. Michael Straczynski e pelo John Romita Jr. para fazer uma edição de lembrar essa tragédia e do impacto que ela teve no universo Marvel. Eu achei muito importante algo desse nível que acontece na cidade de Nova York realmente impactar no mundo fictício da Marvel. E a gente vê o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, passando pela dor de uma pessoa normal de tentar entender aquilo e tentar processar tudo aquilo, porque um ato desse, essa quantidade de morte é muito para a mente humana processar. E o Homem-Aranha está lá ajudando, assim como os outros heróis, e é uma história em que ele se questiona se ele podia ter ajudado, onde ele estava. É uma história bem humana, apesar de ser de um super-humano. Eu acho que das histórias do 11 de setembro talvez seja a mais legal, e é importante começar com ela. Óbvio que ela não é perfeita, o desenho do Romitinha está fabuloso, mas tem algumas coisas como colocar o Doutor Destino chorando, e é o cara que se pegar pelos quadrinhos já matou mais gente do que o 11 de setembro, mas tudo bem. Outro herói da Marvel que teve grande influência do 11 de setembro foi o Capitão América. O Capitão América está vindo numa fase bem ruim, escrito pelo Dan Jurgens, e aí o título é cancelado, ele volta com o Johnny Reber e o John Cassidy, com uma pegada muito mais de terrorismo, né? A gente lembra que naquela época foi o boom de filme no Iraque ou coisa assim de terrorismo, e o Capitão América não foi diferente. Ele passou a enfrentar terroristas e questionar o que eles estavam fazendo. Esse quadrinho foi meio contraditório, porque ele sofreu dois tipos de crítica principalmente. Uma de ser patriota demais, e a outra de ser completamente antipatriota. O problema é que quando a gente olha hoje, 18 anos depois, ele era bem patriota. Mas ao mesmo tempo ele não era um patriota cego. E assim a gente questionava, gente, a gente construiu isso aqui, e a gente está sendo atacado pelas políticas que o nosso país teve nos anos anteriores. E ele não estava justificando o ataque, nem estava colocando muçulmanos ou coisa assim como vilões e tal, como faziam com os comunistas durante a Guerra Fria. Ele tinha muito bom senso até. O problema é que ainda era muito sensível. Isso saiu em 2002, ou seja, não tinha nem um ano ainda que a tragédia tinha acontecido. Então as pessoas talvez não soubessem digerir ainda isso. Hoje em dia é muito mais fácil se falar isso. Além disso, a gente tem vários quadrinhos que tiveram que ser mudados por causa do 11 de setembro, ou que ficaram com uma coisa... Na DC isso aconteceu principalmente. A DC não usa tanto Nova York quanto tem suas cidades fictícias, como Metrópolis e Gotham, que são meio que duas versões da mesma cidade, digamos assim. Em The Adventures of Superman 596, você vê que as Torres Gêmeas de Metrópolis, que são uma alusão, as Torres Gêmeas de Nova York, foram atingidas e tem helicópteros sobrevoando e tal. É uma cena bem similar ao ataque. O problema é que isso foi feito pra sair no dia 12 de setembro, chegar nas bancas. Então já tinha sido finalizado muito antes do atentado. É comum pra quadrinho ver prédios sendo destruídos, assim. É padrão. É só ver Tóquio, cara. Todo filme de destruição de Tóquio, porra, sofreu um ataque em Tóquio. Porra, esse filme realmente pegou mal, né? Mas tiveram alguns que estavam em processo de ser feito, que tiveram a ser mudado, que é o caso de O Cavaleiro das Trevas 2, né? Que na batalha final ali do quadrinho, teria o Batman usando o Batman pra colidir contra um prédio que seriam as Torres Gêmeas de Gotham, que aparecem no primeiro Cavaleiro das Trevas. Isso teve que ser mudado porque, de fato, durante a parte de desenhar esse quadrinho, houve o atentado. E aí isso teve que ser mudado porque já ia chegar nas bancas bem depois. Outras coisas que acontecem também são previsões, né? Por exemplo, durante a fase do McFarlane e Nome Aranha, eles têm um crossover com a X-Force do Rob Liefeld e eles enfrentam o Black Tom Cassidy e o Fanático. E o Black Tom Cassidy planta explosivos nas Torres Gêmeas que explodem, assim, danificam a estrutura, e o Fanático vai lá e termina de derrubar. Que mau gosto, né? Mas em 1991 você trata isso como um absurdo. É como se alguém derrubasse o Empire State hoje. Ou todos esses times colocam a Torre Eiffel caindo, por exemplo. É o que você não pensa ser possível de acontecer. O mais bizarro, na verdade, é uma edição de Uncanny X-Men de 1984. Mais precisamente, edição 189, em que a Rachel Summers está passando um tempo na Nova York daquele presente. E aí quando ela olha para as Torres Gêmeas, ela vê o futuro dela. E no futuro dela, as duas caíram, matando várias pessoas. E ela não mostra como. Só mostra o skyline de Nova York. Fumaça, fogo e tudo mais. E aquela cena, né? Que, enfim, depois ficou marcada. Mas, novamente, é comum você ver pontos assim, serem alvos de vilões, né? Já que você está gritando com um quadrinho de super-herói. Por fim, o impacto cultural também é o bastante para você imaginar como seria o mundo se isso não tivesse acontecido ou se tivesse acontecido de maneira diferente. É o caso de Ex-Máquina, do Brian K. Volga, onde o personagem principal é tomado como um grande herói porque, durante o 11 de setembro, ele impediu que o segundo avião atingisse a torre. Então, nesse mundo, só uma das torres caiu. E isso levou ele ao status de herói. Já em The Boys, do Garf Ennis, você tem uma variação daquilo, né? Os aviões sequestrados são enviados para serem abatidos pelos heróis e impedir que acontecesse o que eles não conseguem e acaba que o avião cai na ponte do Brooklyn. Então, no mundo de The Boys, o 11 de setembro deles é com a ponte e não com a torre. Bom, esse foi nosso apanhado de quadrinhos influenciados pelo 11 de setembro. Tem muito mais coisa, principalmente da DC, mas que era mais de homenagem. Então, eu preferi falar de coisas mais curiosas ou coisas que tiveram impacto direto. Mas fica aí, bota nos comentários o que você achou, qual quadrinho você lembra. Lembre sempre de ativar o sininho, compartilhar com todos os amigos. Até a próxima.